Ei papai, eu amo aquele velho demais. Me julguem. Sério? Você ama o velho? Gosto dele. Eu tenho uma foto com ele do dia que ele foi... que ele se entregou lá em São Bernardo. Você tem uma foto com ele? Tem aqui, ó. Essa mulher é fã? Quem? Lula? É. Por que que você... Pai que eu não tive. Pai que eu não tive? Nunca ganhou um real do governo Lula, já adiantando, tá? Paguei faculdade, paguei tudo. Pagou faculdade porque tinha o Fies, né? Por que que essa paixão pelo Lula? Paguei pagando, Fifi, na unicídia. Eu pensei que ela ia puxar mais o saco do Lula agora. Não, menti, eu também não mito. Eu sou verdadeira. Por que essa paixão nele? Porque eu sou nordestina e ele é também, lá do mesmo lugar do Pernambuco. Porque, ó isso. E você? Um dia antes, o Ternil, que ele fez a missa da Marisa lá em São Bernardo. Olha. Presidente do sindicato. No outro dia ele se entregou. Eu falei pra ele, eu fui lá. Entrei na hora que eu vi ele, eu me... Já era, doutora? Já. Entrei com a carteira do AB, bista. Parecia que eu tava vendo Jesus quando eu vi ele. Perdão, Jesus. Mas veio aquele velho cababeu branco. Eu digo, minha nossa senhora, estourada o Lula aqui. Deu um abraço nele, eu falei. Não se entrega não, presidente. Chora. A gente fica aqui na porta, ninguém vai entrar. Queria ver a polícia entrar ali. Entrava uma peste. Entrava não? Tinha gente, viu? Na porta daquele sindicato. Eu tinha uma... Uma Q3 vermelha. Coloquei uma blusa vermelha. As meninas foi tudo de vermelho. Meu padraste de vermelho. Chegava com... Riquíssimo, né? De áudio na época. Tal. Aí eu falei assim, eu gostaria... Bem chique. Antes de ver... Eu só desmoronei quando eu vi ele, né? Antes de ver ele, eu... Bem chique. É, boa noite. Já era noite. Eu gostaria de falar com o presidente. Quem é você? Eu falei, doutora Deolane. Eu tenho um assunto muito sério. Mentira. Eu só queria ver ele mesmo, me abraçar ele. Entrei lá dentro e falei. Não se entrega não. Ele, companheira, eu vou. Mas eu volto.